Comentamos, já isso na categoria, o que levou, o comprimento, o arqueamento, a profundidade, essa é a nossa proposta de outra meia da pelinha, por isso ficamos com 30 como grande campeã. Muito bonita, a rasta aí, 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 a rasta da raça melhora aí, ó, da grande campeã da rinovia, né? reservada, campeã bezerra jovem, campeã bezerra jovem dois animais que se assentam dois animais aí pra disputar, primeiro e segundo lugar foi o terceiro lugar muito bonita, muito jeitosa uma bezerra mais feminina, bezerra mais lançada bezerra linda, bezerra linda a feminilidade dessa bezerra, porém a gente quando começa a analisar a bandeja, estrutura corporal, volume corporal ponto positivo dela, lançamento, cumprimento dessa sua estrutura culpinho mais delicado e mais bem posicionado, muito bonita mesmo a grande campeão, porém quando a gente começa a analisar suas passagens eu tenho aqui desde a abertura de peito, maior abertura na campeã em relação a reservada, primeiras costelas mais arqueadas, animal que apresenta maior profundidade, uma linha de dois mais firme, mais larga e ainda mais comprida do que a reservada campeã analisando posterior desses animais eu tenho na minha campeã uma garopa mais comprida um volume maior de musculatura e uma musculatura que escorre ainda mais do que a reservada campeã um tocante a comprimento de perim musculatura até próximo do jarrete e convexidade de musculatura ficando assim então merecedora campeã, misera jovem reservada campeã, misera jovem parabéns criadores, expositores essa aí faz grande campeã veja aí, o exagino dessa aí grande campeã alta fez isso com a piã muito bonita, muito bonita mesmo aí a gente olha aqui mais tem mais aqui deixa eu amarra aí mostrar pra vocês aí as novia né tudo novia aí garrote jovem vai pro julgamento vai ter outro julgamento aí dos animais novamente é uma coisa linda coisa linda a exposição de Guimarães do Pernambuco acontece todos os anos né aí vai ter outro julgamento dos outros animais aí deixa eu continuar aí mostrar pra vocês aí deixa eu descer aí pra seguir em frente e agora vai começar o julgamento pessoal da matriz aqui a santinheza só o top aí da santinheza aí uma é a outra só as matrizas tudo alinhadinho aí começa a descer aí agora pra gente ver só o top aí do matriz da raça santinheza e vai olhando vai julgando e vai olhando todinha a da fazenda e vai de primeiro ao oitavo julgamento são bonitas demais tá bem animada a exposição hoje e o meu Pernambuco tá mostrando pra vocês verem aí são margem da santinheza muito bonita o juiz vai julgando aí pessoal vai julgar tudo ninguém um para um os animais vai ser para um primeiro lugar segundo lugar muito bonita agora sim mudou tudo de pista mudou um animal outra os animais pegam a brilha vamos ver vai sair do juiz aí e vamos ver esse dia aí muito jeitosa as marran veio a santinheza vai sair daqui domingo tudo de frente agora vamos ver agora de frente vai ser a grande campeã idade santinheza aí agora estão brigando né filmar todos aí para virem os animais para que tenha nota boa tenha por mal alinhar os animais tudo isso aí faz parte do julgamento aí o juiz vai dizer agora é um grande campeã a vice-campeã em categoria só vai sair agora e atenção para a classificação da sexta categoria de 10 a 11 meses de 10 a 11 meses que está aí sexto prêmio produto que está com o apresentador do colete 38 36 4 prêmio é muito bonito o 6º lugar 5º prêmio produto que está com o apresentador do colete 37 37 aí é muito prêmio aí vai antes 4º prêmio produto que está com o apresentador do colete 36 36 4º prêmio 3º prêmio 3º prêmio 3º prêmio produto que está com o apresentador do colete 35 35 3º prêmio 3º prêmio 3º prêmio 3º prêmio 3º prêmio produto que está com o apresentador do colete 39 3º prêmio 3º prêmio 3º prêmio 3º prêmio 3º prêmio 3º prêmio 4º prêmio 4º prêmio 4º prêmio 4º prêmio 4º prêmio 4º prêmio 5º 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 prêmio 6º prêmio 6º prêmio 6º prêmio 6º prêmio 6º prêmio 7º prêmio 7º prêmio 7º prêmio 7º prêmio vocês virem aí num... Tem um contato pra gente ver interessado? Ali no bone, tem ali no bone? Tem um contato? Tem, eu vou amachar o bone aí pra vocês, pessoal. Manso perdido, a ratação cinde aí, ó. Aí, ó. É um boi, né? Vocês podem ver. Manso, manso mesmo. E grande. Bicho é grande, bicho tá mais de mil quilos, é enorme. E tem, a gente não vê aqui, ó. As matrizes aí, ó. As matrizes, racial muito bom aí. Clássico, a ser na categoria de 26 até 200 meses. Bizerra, saia, é. Fazenda aí, vim. Pernambuco. O racial muito diferenciado aí. Muito bom. Isso aí. Isso aí é uma nuvia ou... Uma nuvia. Nuvia, pessoal, aí. Da mesma fazenda, vim aí. 43 irmão. Veja aí. Manso perdido aí, ó. Se tiver interessado aí, vim. Aqui da fazenda, Santa Maria. Santa Maria. Só que é... Dono só, né? Dono só. Só muda o nome da fazenda, mas o dono é o mesmo. O dono é o mesmo. Fazenda Santa Maria, mas o dono é o mesmo, pessoal. Da três irmãs, aí, ó. Manso perdido aí, ó. Deixa eu botar aí. Essas nuvia tem quantos anos? Linda, pessoal. Linda mesmo aí, ó. O racial dos animais, né? Aí, ó. Vocês podem ver aí, ó. Deixa eu mostrar aí pra vocês aí, ó. Manso perdido aí, ó. Não tá animado aí, pessoal? Tem bastante pra criança se divertir, ó. Pra gente se as crianças fazem condição. Vou pegar o menino aqui das vás. Ah, giga e tega. Ih, ó. A grande vás. A giga e tega. Boa tarde, meu patrão. E aí? Trouxe algum peão aí? É, ganhamos tudo aí. Ganhamos tudo aí. E aí, o seu gi? Aqui, ó. Deixa eu mostrar aí, pessoal. E fazenda aí, meu patrão? Fazenda Recreio, Guimoeiro. Fazenda Recreio, Guimoeiro, Pernambuco. Aí, ó. Coisa top. É o gi. É o gi que é tega. Deixa eu perguntar os animais se é pra venda ou se é só pra amostra. Esses animais é só pra amostra ou tem pra venda também? Tem pra venda também. Tem pra venda também. Deixa eu mostrar. Deixa eu ver, deixa eu levantar o racial aí, ó. A genuvia. Tanto pra venda, como pra amostra, pessoal. Aqui, ó. É, só tem o contato pra deixar? Tem. Pode falar aí. 9, 9, 4, 1, 9, 5, 6, 5. 9, 9, 4, 1. 9, 5, 6, 5. 9, 5, 6, 5. É o gi que é tego. Então, você compra garrota e macho. Tem garrota. Tem garrota, tem nuvia, tem vaga. Uma mais bonita e a outra aí. Vocês podem ver aí, ó. Fazenda da cidade de Rio Moeiro e Pernambu. Uma mais bonita e a outra. E da exposição? Melhor exposição, pessoal. De Rio Moeiro e Ampeão. Sempre nas exposições, tá ganhando. Já no Sulubim, eu me lembro. A dele foi Ampeão também. Eu tô lembrado. Já na exposição de Sulubim e Pernambu. Onde vai, assim, Ampeão aí, ó. Se tiver interessado, tem um animal dócil, muito manso. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Veja aí, ó. Um animal muito dócil, pessoal. A raça é gi aí, ó. É um animal dócil demais. Um animal que eu posso criar. Uma raça gaiteira, né? Aí, ó. Raça gaiteira. Muito bom. Se tiver interessado aí, deixa eu seguir aí mostrando a exposição pra vocês aqui no Rio Moeiro e Pernambu. Mostrando os animais que tem. Não teremos algum item no habitat.